Eu vou falar pra vocês que eu gosto de saber os hinos dos principais times do futebol brasileiro. Eu acho que o hino fala muito sobre a identidade do clube. Eu acho que é um elemento legal pra você ter o conhecimento bobeirinho. Às vezes eu boto, escuto um, descubro o outro. Às vezes eu descubro um hino de time pequeno que eu não tava esperando, mas acaba sendo um hino legal. E dentro do hino do Atlético eu acho que tem uma das frases mais fortes de todos os hinos do futebol brasileiro. Que é rubro negro é quem tem raça e não tem minha própria morte. Então é quase que uma intimação. Você entrou no clube atlético paranaense, seja como torcedor, seja como jogador, seja como diretor, você precisa apresentar algo a mais. Porque é caso de vida ou de morte. Mas o que é irremediável, o que é inegociável, como diria o louva de pedreiro, é o fato do profissional que trabalha no Atlético, do profissional que representa o Atlético, do profissional que tá ali vestindo a camisa do Atlético. Ele precisa ter essa força, esse espírito de guerreiro. Sabe? Não adianta ser mais ou menos. Tem que ser foda em relação a isso. Às vezes eu até questiono, porque eu acho que a torcida do Atlético, ela coloca esse espírito, ela coloca esse pulso forte na frente de outras questões que deveriam ser prioridade, como qualidade técnica e tal. Mas eu também não tô aqui pra mudar o patamar do clube, a maneira como o clube coloca essa questão da raça, do espírito, de luta dentro da sua lista de prioridades, dentro ali do teu checklist. E a gente vai falar sobre isso. Esse Atlético voltou a ter o espírito que colocou ele na final da Libertadores, que colocou ele quatro meses dentro dos melhores do Campeonato Brasileiro? É só o espírito mesmo que o Atlético tem que priorizar? Ou a gente tá falando de mais situações? Porque o Filipão, ele repercutiu bastante isso na coletiva. E eu vou trazer a fala do Filipão aqui pra vocês, beleza? Mas antes disso, obviamente, eu vou mandar um salve pra Evolução Piso, United Gym, KTOA. Como eu sempre falo, marcas parceiras, marcas amigas, marcas que tão comigo no dia a dia, possibilitando que a gente esteja aqui produzindo conteúdo. Então, um forte, forte, forte abraço pra essas marcas. Mas o Filipão, ele deu uma declaração forte, que eu achei maneiro, assim, que ele falou o seguinte. Se nós observarmos os jogadores do Flamengo, seu elenco em geral, sabemos que eles têm melhores condições que nós. Óbvio, você tá falando de um elenco de 45 milhões contra um elenco de 5 milhões. Até menos que 5 milhões. Mas pode ser que não tenha o mesmo espírito. A mesma vontade de ser campeão da Libertadores. Isso é muito importante. Precisamos ter esse espírito, que nos levou ao final. Com eles, vencemos na Argentina, vencemos o Palmeiras. Ainda tenho mais dois jogos pra formatar a equipe definitivamente, de uma maneira que complica a vida do Flamengo. Então, a gente vai entrar numa conversa que é em relação às vantagens. A gente cansa de falar que o futebol é um jogo feito de vantagens, né? Que o futebol, ele é um jogo que quem apresenta uma desvantagem vai acabar sofrendo. Pode ser uma desvantagem física, pode ser uma desvantagem numérica, pode ser uma desvantagem técnica, tática. E quando o Filipão fala talvez eles queiram menos que a gente ser campeão, eu acho muito interessante porque ele busca uma desvantagem em relação ao Flamengo mental. porque o Atlético, tecnicamente, ele é pior que o Flamengo. O Atlético é pior que o Flamengo. Ponto. Isso aí não é nenhum grande demérito, não. O Atlético é só pior que o Flamengo. Taticamente, assim, depende muito. Taticamente é uma questão que, assim, depende do confronto. Se você vai dar alguma brecha, se você vai dar algum mole. Fisicamente, também é assim. Acho que o Atlético pode até chegar melhor que o Flamengo, fisicamente, já que o Flamengo tem essas semanas aí de final de Copa do Brasil e tudo mais. Mas, mentalmente, só depende da gente chegar melhor que o Flamengo. Mentalmente, só depende da gente entender que esse título ele é mais importante para o Atlético do que para o Flamengo. Por que eu estou falando que esse título é mais importante? Significa que ele é zero importante para o... Significa que ele é zero importante para o torcedor do Flamengo? Não. Ser tricampeão da Libertadores, pô. Se tornar um dos brasileiros com mais títulos da Libertadores, então, assim, tem muita relevância. Acho que, para qualquer time, quando você fala de Libertadores, de ser campeão, é algo muito importante. Mas é que para o Atlético é diferente. É que para o Atlético não é uma questão de ser mais um título. Para o Atlético é uma questão necessária. Para o Atlético é algo que o Atlético precisa. Precisa para validar um projeto. Precisa para validar uma luta que se busca há muito, 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 muito tempo. O torcedor do Atlético em 1995 viu o início de uma movimentação, o início de uma revolução que colocaria o clube dele num patamar que talvez naquele momento ele não tivesse noção de tão grande que era o patamar que esperava o torcedor do Atlético. E ele foi sentindo isso aos poucos. Título brasileiro, seletiva, né? Acho que a gente precisa reconhecer. Seletiva, Arena da Baixada, campeonato brasileiro. Começa a frequentar Libertadores, vice brasileiro, vice da Libertadores, semifinalista de Sul-Americana, finalista de Copa do Brasil. Volta a disputar uma Libertadores. Volta a disputar Libertadores de novo, bicampeão sul-americano, campeão da Copa do Brasil, campeão da Levan Cup. Desde que esse projeto ele começou, ele só tem um objetivo, que é transformar o Atlético cada vez num clube maior, cada vez num clube mais relevante, cada vez num clube mais estável. E o Atlético vem alcançando esses objetivos. O Atlético vem alcançando esses objetivos, mas pra você sentar na mesa dos maiores clubes do continente, você precisa dessa maldita Libertadores. Não que tudo que o Atlético fez até agora seja inútil. Zero isso. Tudo que o Atlético fez até agora foi bem importante, bem relevante. Mas precisa demais. E eu espero que os jogadores tenham essa noção. Porque quando a gente fala de uma conversa tão importante como essa, a gente precisa da compreensão dos jogadores porque vão ser eles que vão estar em campo. São eles que vão ser esses responsáveis pela vantagem do Atlético. São eles que a gente vai olhar assim e a gente vai falar, pô, a gente pode contar com esses caras. E eu realmente acredito que a gente pode contar com esses caras. Eu olho pra um Bento, eu olho pra um Thiago, eu olho pra um Eric, eu olho pra um Fernandinho, eu olho pra um Teranje, eu olho pra um Kelvin, eu olho pra um Abner, eu olho pra um Pedro Henrique, eu olho pra um Pablo, pro Vitor Roque, até pros jogadores mais limitados do elenco, como é o caso de Canob, como é o caso de Pedrinho. Eu sei que eles estão ali por eles, obviamente, mas um bom resultado do Atlético também é algo que muda a carreira desses caras. É algo que muda o patamar da carreira desses caras, e eles precisam ter noção disso. Em dia 29 de outubro, quando o Atlético entrar em Guayaquil, eu tenho certeza que esses jogadores vão ter noção que essa luta vai ser por cada um deles, essa luta vai ser por cada um deles, pela trajetória que eles tiveram até virar jogador de futebol. Mas também vai ser uma luta pensando no futuro deles. Um jogador campeão da Libertadores, o patamar é diferente. Assim como um clube campeão da Libertadores, o patamar é diferente. Então, essa declaração do Filipão, ela me animou muito, porque ela deixa claro que dia 29 não é tempo de relaxamento, dia 29 não é tempo de X, de Y, de Z. Dia 29 é tempo para se mudar de vida, se mudar de patamar, mudar de tamanho. E esse espírito realmente é fundamental, porque o jogo de futebol é complexo, cada jogador de futebol toma cerca de 1.500, 2.000 decisões por jogo. Mas a decisão mais importante que esses caras podem tomar é que eles vão lutar até o fim, que eles vão representar o Atlético até o fim, que eles vão levar a camisa do Atlético até o fim. E a partir disso, a gente pode equilibrar um jogo que, tecnicamente, ele é desequilibrado. E a partir disso, a gente pode diminuir uma distância de um clube que investe o que o Atlético um dia sonha em investir. então, assim, eu acredito que a gente eu acredito que a gente tenha tudo para fazer uma grande partida em Guaquil, acredito que a gente tenha tudo para fazer uma grande partida na hora de brigar por esse título, mas, mais do que qualquer orientação tática, mais do que qualquer posicionamento, mais do que qualquer decisão técnica, o comportamento desses jogadores que vão fazer o Atlético chegar mais longe, chegar no topo. Ser campeão da Libertadores é chegar no topo da América do Sul. E esse clube trabalha há muito tempo, esse clube luta muito, esses jogadores lutam há muito tempo para se contentar com algo menor que o topo. O clube Atlético Paranense está preparado para ser campeão da Libertadores. Talvez o time tenha começado a jogar junto há pouco tempo, talvez o time isso, o time aquilo. mas o clube Atlético Paranense está preparado para ser campeão da Copa Libertadores da América. Assim como River, assim como Boca, assim como Palmeiras, assim como Grêmio, assim como Cruzeiro, assim como Penharol, assim como Nacional, assim como um dos maiores clubes do continente. Que naturalmente vai ser o caminho que o Atlético vai seguir, naturalmente vai ser a cadeira que o Atlético vai sentar. Tchau. Tchau. Tchau.